Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, faz um tempinho que eu não faço mais vídeos de comprinha, né? Mas hoje eu resolvi mostrar pra vocês como tá a carestia do Brasil. E você, é você mesmo, não muda de vídeo não, fia, continua aí, porque pobre ajuda a pobre. Para de assistir os vídeos de blogueirinha famosa que ela nem sabe que tu existe, agora pobre tem que ajudar a pobre. Deixa de ser chata e continua aí no vídeo. Então, meninas, vocês que me acompanham desde sempre, sabem que eu sempre fiz minhas compras no atacadão. Só que nessa empresa que o Zéu tá trabalhando agora, não dá o ticket completo, então só dá o ticket dividido, metade no começo do mês e metade na quinzena. Então, as minhas compras tem que ser metade e metade, tá? Não dá mais pra fazer de fardo como eu fazia, mas vamos lá. Gente, aqui tá tudo caro e eu gostaria que vocês comentassem aí embaixo o preço de alguma coisa que tá aí no estado de vocês pra eu saber se tá parecido com aqui ou se tá mais caro, tá? Então, aqui ó, o quilo de açúcar, aqui tá R$4,29. Em compensação, esse pote de margarina, eu não sei o que vocês lembram, eu comprava, gente, no começo de 2021, começo de 2021, tá lá o vídeo, R$14,00. Sabe quanto é que ele tá custando agora? R$43,99. Não é mentira minha não, tá aqui ó, a notinha aqui pra vocês verem, ó, o segundo item, margarina, deixa eu focar, deixa eu focar, que você vai ver. Aqui ó, margarina, 3 quilos, R$43,99. Isso mesmo, minha gente, tudo pela hora da morte, era R$14,00, um baldinho de margarina desse. O arroz parborizado, pop, R$4,49, deu R$2,00, deu R$8,49. A farinha, um pacote de farinha, R$4,19, vamos deixar de comer farinha, minha gente, pelo amor de Deus. O feijão grão de Minas, o preto, R$7,99. O carioca, R$8,99. O flocão, que nordestino não pode deixar de ter flocão na sua casa, tá R$1,49. O óleo de soja, que tinha ido para R$12,00, deu uma baixadinha, tá R$9,79. Então, não pude comprar caixa de biscoito, que como eu falei pra vocês, eu fazia no atacadão. Então, vai ter que esperar pra quinzena, pra comprar o resto do lanche dos meninos. Mas eu comprei essa bolachinha aqui, ó, R$3,89, tá? Soja, cadê a soja? Porque eu gosto de fazer soja também. A soja tá R$4,39. Leite, R$4,39, porque essa é uma marquinha safada, viu, gente? Porque o Carlos já tem 7 anos, ele toma leite de vez ou outra. Aí eu também comprei o achocolatado, que tá R$3,50, pra misturar com leite, no silãozinho, que ele gosta de tomar de manhã. Mas quem tem menino novinho, que tem que usar aqueles leites de marca, tá lascado. Porque tá tudo caro. Gente, o macarrãozinho que a gente comprava, um pacotinho desse, por R$1,50. Sabe quanto está? R$3,50. O parafuso, gente, um pacotinho desse, de macarrão parafuso, R$6. Aí eu fico pensando, meu Deus, quem tem um trabalhozinho certinho, que dá pra comprar, tudo bem. Quem não tem? Ou paga casa, muita gente que paga aluguel, né? Tá passando um aperto medonho, gente. Não tá dando pra todo mundo, não, viu? Não tá mesmo. Deixa eu ir ali pro material de limpeza. Tá? O frango, peito de frango, R$23. Batata palito, 400 gramas aqui, R$7. Carne moída, aqui também tem, não tem um quilo aqui não, aqui deve ser 500 gramas. R$10. Comprei aquela bolachinha ali, é... Eu não sei, é zero lactose. R$7. Comprei molho de tomate, esse tava em promoção, R$1,19. Ketchup e maionese não tava. O café aqui, R$8,00, R$9,00, dependendo da marca. Aqui, ó, produto de limpeza. Eu comprei esse sabão em pó, gente, que eu nunca vi na vida. Mas como tava em promoção a R$2,00 o saquinho, eu comprei. Por quê? Porque não dá pra comprar o da marca boa, não. Ou a gente economiza e vai pras marcas inferiores, ou vai passar fome. Porque não adianta eu querer comprar uma marca melhor pra mostrar aqui no vídeo pra vocês. Pra mostrar que eu posso, que meu marido pode e as outras coisas ficarem, né? O papel higiênico, R$10. Esse aqui era R$7,00 com R$12,00. Agora tá R$10,00. Comprei esse creme da escala aqui. R$10,00 também, R$9,99. A água sanitária, que era R$1,00, tá R$2,00, gente. R$2,00 a água sanitária. Não tá tão caro não, mas subiu, subiu de preço, né? Então tá difícil mesmo o creme dental, R$3,00 e pouco, quase R$4,00. E tá tudo carinho. Então, o total das compras, tá aqui. O total das compras deu, deixa eu focar, R$348,08. Tá? Que antigamente nos outros vídeos, quem me acompanha pode ir lá conferir. Esse valor eu ia no atacadão e trazia muita, muita coisa mesmo. Compra de um mês. Na quinzena eu vou ter que dar outra reforçada, porque não vai dar. Se você gostou do vídeo, dá um like. Comenta aí embaixo quanto tá custando aí no teu estado. Se você compra de mês, você compra pouquinho. Vamos interagir, tá? Porque nem o YouTube tá ajudando a gente. Cheiro grande e até o próximo vídeo. Aplausos